Me dá um headset de Natal? Não dá. Pô, eu saí um dia... Ah, daqui a pouco... Pera aí. Esqueci, tá? Mas... Hoje teremos... Unboxing... De um negócio aqui que eu recebi da... Olha o coração! Caralho! Yetz, o que foi feito do AXT? O que foi feito do AXT? O que foi feito do AXT? O que aconteceu com ele? Tá morando no sul enquanto reforma a casa dele. A gente não mora junto tem uns 4 anos. Reforma é eterna, óbvio, né? O cara tem uma mansão de 8 mil metros quadrados. Cara, cadê o TED? Será que o TED tá no meu chat? Vou aproveitar aqui. Aproveitar que acabou esse jogo. E dar um contexto antes da próxima coisa que eu vou fazer, né? Ó. Eu não sei... Ué, meu TikTok não é Yetz. Ah, porque o Goia é muito bonzinho, tô ficando entediada. Será que o... De... Eu. Aqui, ó. É... Aqui, ó. Até o Fallen ficou meio em choque com o preço da mochila lançada pela marca dele, rapaziada. Fala dela, hein? Fala dela. Vai sair essa mochila hoje lá no site da Fala História, hein? Vem com opcionais aí desses stickerzinhos pra você pegar junto. 50% de desconto no sticker pra quem colocar no carrinho junto com a mochila. Não adianta comprar a mochila e querer comprar a sticker depois. Tem que pegar junto, ó. Eu não lembro o preço agora, né? Não fui informado do preço, velho. Tomara que seja um preço nenhum bacana, né? Quebra o pessoal aí. Olha lá, tá aqui a mochila. O quê? Mochila é um bagulho caro, né, velho? Na moral mesmo agora, assim, suave? Mochila é um bagulho caro, né? Porra, rapaziada, 630 barão no pagamento da vista, velho. Se for parcelar, é 700. Cara, eu vou te falar, Gaia. 700 reais numa mochila. Posso falar? Posso falar de verdade? Vale, mano. Sabe por que eu falo que vale, mano? Eu tinha uma mochila da Razer. Pasme. A melhor mochila que eu já tive na minha vida. Sei lá pra onde, que fim ela levou. Roubou, eu acho. Roubaram a minha mochila, juro. Roubaram. Se alguém roubou, então ela não é tão boa assim. Devia vir com antifurto. A mochila vai falar o quê? Ali, ei, 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 ei. Não é o dono. Solta! Por 700, quanto ela tem que, no mínimo, na hora que o cara colocar ela nas costas, afrouxar a aba e sair, tá ligado? Até o Fallen ficou meio em choque. Vendo isso, os caras da Fallen Store me mandaram um presentinho. Vamos ver o que que pode ser isso que a galera da Fallen Store me mandou. Como abre isso aqui, cara? Calma aí. Deixa eu ver que lado mais fácil de abrir essa caixa. Não! Falando sério agora. Os caras me mandaram mesmo. Vou lá e me mato. Morra aqui, tá ligado? Sem querer. Streamer morre ao vivo. Esse é o primeiro unboxing que eu estou fazendo na minha vida em live. Então, dêem valor. Não é dos melhores. Essa faca aqui é as facas de casa. Toma! Olha a mochila. Aí aqui, ó. Vocês estão vendo que tem vários bagulhos pra pregar as paradas. Né? Aí, ó. Aqui eu tenho um bolsinho padrão. Né? Que abre essa parte de fora. Amarela dentro. Achei legal, tá? Mochila gamer. Aí aqui dentro temos... Que é isso aqui? Ó. Uma pouca de cabelo. É uma capa pra mochila, ó. Um protetorzinho que você pode colocar nela. Se você tiver uma cabeça gigantesca também, no homo, né? Você pode colocar aí pra fazer uma coisinha ou outra. Beleza. Vamos ver o que mais. Gostei. O design da mochila é maneiro. Material. Fino. E eu tava realmente precisando de uma mochila. Porque como eu falei no TikTok lá, eu não sei aonde foi parar a minha mochila da Razer. Eu acho que deve... O AX-T e a Pan, na mudança, devem ter colocado em alguma caixa. Porque eles também usavam de vez em quando. E aí foi. Caralho! Caralho! E a mochila, ela vem com... Que que é isso aqui? Pantera. Headset wireless. A mochila vem com fone? Ah, é por isso que custa 700 reais. Você compra a mochila e vem com fone? Olha o teu headset aqui, Carla. Carla! Manda o endereço. A Carla tava hoje mesmo pedindo um fone. Fazendo a vida da moderação, família. Vambora. Caralho. Fala em store. Vamos ver. Cara, não é... Até... Até a caixinha do fone é fina. Olha isso. Pô, necessaire, pô. Pô, isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é diferente. Eu nunca tinha visto. Caralho, tu pega um headsetzinho wireless. Calma aí, Carla. Não vou poder estar te mandando esse fone, não, viu? Que isso? Olha isso aqui. Pô, produto gringo, velho. Fale é gringo, né? Deixa eu tirar meu fone aqui, sério mesmo. Cancela, cancela. Moiou, Carla. Moiou. Nossa. Não, bom, tá? Bom, bem bom. Fino, fino. Ó. Wirelessinho fino. O que mais que tem aqui? Um negócio adicional aqui, ó. Pra você que tem umas orelhas destruidoras. Isso aqui é importante, viu? Mais fones deveriam ter essa... Isso aqui é coisa de quem se preocupa com o produto. Sério mesmo. Porque quantas vezes você não compra um fone, aí perde, tipo, o fone tá novo. Só que você perde isso aqui, tipo, o bagulho fica ruim, fica velho, desgasta. Você tem que comprar um fone novo, porque tá, tipo, uma merda, tá ligado? Isso aqui é um negócio que, assim, pros caras que fazem, que são da marca, não é como se fosse um custo absurdo a mais. Ou eles vendem separado, exatamente. Você ter pelo menos um refilzinho e aí ter a opção de comprar, né, separado, eu acho que é válido. Vocês não acham que é válido? Tipo, no site que você comprou, você quer, tipo, um... Tu tem a orelha destruidora. O famoso, mano, orelha de faca. Tu destruiu o teu, destruiu o próximo. E tu não quer comprar um fone novo? Tu compra separado. Agora, VIN 1 é muito válido. Isso aqui, mano, toque maneiro aí dos caras da Fallen Store, tá? Aqui é o microfone. Aí o negocinho pra você conectar, aparentemente. Não é possível. Tem dois microfones? Ah, não. Mas isso aqui é brincadeira, pô. Vem dois mic também, cara. Alô? Não, sabem muito. Isso aqui não é um AD, que fique claro, tá? Eu tô fazendo um unboxing e os caras me mandaram porque eu falei da mochila no TikTok. Que a gente tava assistindo um vídeo, na real. Os caras viram e falaram, ah, toma uma mochila aí, então. E eu nem sabia que vinha esse fone também. Eu tô tão surpreso quanto vocês. Então, tô ganhando um 2 em 1 aqui. Muito da hora, tá? Muito da hora. Mano, eu achei fino a necessaire, tá? Mano, tu fez o unboxing do fone que tu precisa nem guardar, pô. Se tu quiser, ganhou a necessaire. Levar pro trabalho, aqui uns negócios, ó. Tem ainda um negocinho, levar na viagem. Bom, muito bom. Eu não vou testar o fone porque pra eu testar o fone eu preciso mexer no meu setup inteiro. E o meu setup, pra quem não sabe, ele já é um negócio meio de animal que eu não sei mexer direito. Então, deixa eu olhar aqui atrás. Tem uma parte de trás aqui, ó. Opa. Tem uma parte de trás, provavelmente pra tu colocar, tipo, notebook. Essas coisas aqui. Nossa, ela tem um... Cara, ela tem um negócio aqui nas costas. Calma aí. Você comprou a mochila ou o fone? Nenhum dos dois. Eu ganhei, cara! Opa, chegou a minha comida. Peraí, deixa eu ligar ali embaixo. Mano, o que eu ia falar, que eu tava falando da mochila, é... Como é que eu aperto isso aqui mais? Eu queria que ela ficasse, tipo, bem coladinha. Porque eu acho que ela tem... Eu acho não. Cara, ela tem um negócio aqui atrás, ó. Nessa parte. Nessa parte aqui. Exatamente aqui onde fica a lombar, tá? Ela tem... Uma parada que eu nunca vi. Mas com certeza é alguma coisa pras costas. Olha aqui, ó. Vocês... Porra, vocês não vão conseguir ver nem fudendo, mas eu vou tentar mostrar em noite. Vocês conseguem... Não conseguem, né? Não dá pra ver dentro. Aqui tem tipo um... Tá aberta, cara. Não tem. Ó. Ela tem um negocinho que parece uns quebra-molasinho nas costas. Entendeu? Que deve ser, mano, pra ajudar com... Sei lá, com a lombar ou pra evitar impacto caso você vá colocar coisa aqui atrás. Tipo, é tipo como se fosse uns... Cara, isso aqui deve ser pra não ficar batendo. Tá ligado? As paradas. Tu vai colocar um notebook aqui, por exemplo, ele tem tipo uns amortecedorzinho. Legal. Muito legal. Nunca tinha visto nenhuma mochila. Eu já tive algumas mochilas bem boas também. E a mochila é bonita. É um pretinho básico. O logo, ó. Da hora. Deixa eu ver aqui o que mais que... Tem mais coisa aqui que veio. Aqui dentro tem também todos os stickers. Acho que é assim que chama, né? Do... Que a mochila pode ter. Então, ó. Veio um stickerzinho. Veio o outro stickerzinho do Bad Fallen. Ó. Aí tem o logo amarelo. Colocaram por AD. 100% aqui. 100% que esqueceram esse fone dentro da mochila. Não. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Tem na nota fiscal. Ah, tem aqui, ó. Headset Wireless Bramble. Não me falaram que ia ganhar uma headset também. Eu vou colocar aqui agora os stickers pra ver como é que fica. A comida foi pro caralho. Eles que mandaram o almoço? Não. Mas poderiam, né? Também. Botar, meu mano, Bad Fallen. Vamos ver agora se a customização tá em dia. Qual o nome do headset? Pantera. Ó. E a caixa dele tem um negócio, ó. Olha que legal. Chama Pantera. Mas vem tudo isso com o headset? Não, né? A mochila você compra separado. Eu ganhei os dois. Tem cupom de desconto? Pô, eu não tenho. Mas alguém do CS deve ter. É foda que vou estar andando no ônibus com isso aqui e os caras vão com certeza arrancar meus stickers, velho. Mas tá bom. Que ônibus? Ué? Em Congonhas pra pegar avião, né, cara? Ó, agora a mochila com os stickers. Bravo, tá? Bravo. Muito bravo. Ficou bala, tá? Ficou muito bala. Já vai reservando a viagem pra Turquia. Normal isso aqui, cara. Quem usa óculos, ó. Você vai ver que eu tenho esses caminhos de rata aqui, ó. É o óculos que faz. Me manda teu endereço aí, Carla. Depois eu vou ver se eu vou nos correios. E aí eu te mando de presente esse fone. Presente de Natal pra moderação. Muito obrigado Fallen Store pelos presentes. Se você quiser adquirir essa mochila bala ou esse fone sensacional, né? Deve estar tudo aí no site. Deve ser ou Fallen Store ou Fallen Gear, não é? Deixa eu ver como é que é o site. Alguém sabe o site? Fallen... Deve ser Fallen Store. Fallen Store. Tá aqui, ó. Se você quiser aí adquirir compra lá no site. Vou até mandar o link caso vocês queiram ver aí. Dale, rapaziada. Tamo junto. Ih, deixa eu ir pegar a minha comida aqui, né? Eu preciso almoçar. Deixar o fone aqui. vou pegar meu almoço de mochila. Cara, é... Quanto que custa esse fone? Vamos ver. Headset Pantera Wireless. Moleque, ele custa R$ 499. Tá na promoção, tá? Pra um fone wireless, isso aqui é um preço muito bom. Lembrando que ele tem dois desses negócios aqui, pra vocês, orelha de faca, e ele vem com um microfone refil. Tá? Pra um headset wireless é um preço legal. Se você vier falar Ah, mas não achei barato. Tá comparando com que headset de qualidade? Porque qualquer marca decente, o que que é wireless? Sem fio, amigo. Sem fio. Saiu, saiu do, foi descongelado agora, Capitão América? Como, mas como que vai ligar sem fio? Moleque. Tchau.